Música Muito bem, nós estamos começando o nosso programa de hoje da TV Assembleia TCM Notícias trazendo informações do Tribunal de Contas dos Municípios Como eu sempre digo, para aproximar o TCM de você, telespectador você que banca toda a conta dos poderes, executivo, legislativo, judiciário e tem que ser bem informado Aqui a gente mostra o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores e aproximando cada vez mais você No final do nosso programa, nós estaremos passando os contatos para que você dê sugestão, faça reclamação ao nosso programa TCM Notícias Hoje nós vamos exibir uma reportagem, uma entrevista especial com o jornalista, advogado e professor Clóvis de Barros Filho autor de 26 livros, doutor e livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, Universidade de São Paulo O tema da palestra que ele deu aqui no encerramento do 8º Encontro Regional do TCM que aconteceu na Asmego foi Amor à Vida e ao Trabalho Acompanhe essa entrevista especial Professor, o senhor que está ministrando uma palestra aqui para o Tribunal de Contas dos Municípios O senhor tem dito que em publicações do senhor que é preciso viver, viver com alegria viver com um sentimento aflorado de capacidade de vencer no Brasil de hoje, nós conseguimos fazer isso? Ah, acredito que temos que conseguir, não é? Porque apesar de todas as dificuldades, os obstáculos que nunca desapareceram ao longo da história cada um de nós tem plenas condições na singularidade da sua vida de encontrar um norte, uma razão de viver que a justifique e vontade de se aperfeiçoar preocupação em ajudar as pessoas, ajudar os outros tudo isso dá à vida uma dimensão maior e eu acho que tudo isso continua possível O senhor acha que, trazendo para um lado político é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil o senhor acha que a política traz felicidade mais do que infelicidade ou isso depende de cada um? Bem, a vida é sempre em sociedade e a vida é sempre com os outros e a política estará presente gostando ou não portanto, se existe alguma chance da vida ser feliz é na sociedade e com política evidentemente que em alguns momentos a vida e a convivência se tornam mais difíceis mais ásperas, mas é o que temos para hoje porque no final das contas a política é uma forma aceita por todos de resolução de conflitos de pretensões contraditórias, interesses conflitantes e tudo isso faz parte da vida e da convivência e é preciso apostar nisso Professor, eu fiz essa pergunta pelo momento que nós estamos passando no Brasil temos eleições aí e eu gostaria de qual a palavra que o senhor poderia dizer para o nosso telespectador neste momento de definição de futuro porque como o senhor disse a política está aí sempre estará, sempre esteve o que o senhor traria de uma informação ou daquilo que o senhor poderia dizer para os nossos telespectadores neste momento no momento em que vive o Brasil Bem, eu acho que é o momento de virar a página estamos vivendo um instante da história que não gostaríamos de viver portanto só cabe a nós arregaçar as mangas e transformar a sociedade que é a nossa como não podemos fazer tudo nós mesmos temos que contar com parcerias com representantes com gente que faz em nosso lugar o ideal seria que esses representantes de fato nos representassem por isso cabe a cada um de nós nesse momento uma investigação bastante criteriosa para que as nossas escolhas possam se converter numa representação mais fiel dos nossos anseios das nossas lutas e sobretudo daquilo que de mais fundamental precisamos para poder construir um novo momento da nossa história O senhor tem em torno de 26 publicações começou até mesmo falando da Constituição de 88 foi fez uma trabalhou em cima o senhor acha que aquilo que nós imaginávamos lá na Constituição de 88 Constituição cidadã que trouxe direitos e deveres hoje nós estamos melhores no ponto de vista geral do que 88 daquilo que foi pregado na Constituição e aquilo que foi praticado até o momento Ah, eu não tenho dúvidas as instituições estão fortalecidas hoje nós temos condição de tomar conhecimento de muita coisa que sempre existiu mas que só agora vem à tona temos a condição de fazer uma faxina e uma higienização na nossa sociedade o que antes era impossível as mazelas morais de uns e de outros hoje são conhecidas de todos e por isso houve um progresso significativo se você que está me ouvindo tem a impressão de que nunca estivemos tão mal é porque antes ignorávamos quase tudo hoje temos a possibilidade de conhecer pleitear mudança e fazer acontecer como queremos o senhor está para uma palestra no Tribunal de Contas dos Municípios vai falar para gestores para prefeitos para vereadores e para técnicos também pessoas que normalmente tem que se ater pela própria profissão a questão mais fechada mais técnica mais rígida e o senhor trabalha de outro lado também muito a necessidade a necessidade do ser humano é claro ser feliz do ser humano realizar do ser humano ser proativo viver a vida que está aí para que seja vivida qual é a linha do que o senhor pode dizer para um técnico aquele que trabalha em números que trabalha no rigor da lei tem como ser feliz? Bem, no rigor da lei eu que não sou técnico também estou acredito que estejamos todos acredito muito que a técnica está a serviço do homem e não o contrário a técnica está a serviço da vida e não o contrário e é exatamente por isso que direi a todos que conservem a lucidez para não se deixar escravizar e conservar a capacidade para atribuir valor a esta ou aquela técnica e não apenas idolatrá-la ou reverenciá-la como se fosse uma verdade indiscutível enquanto conservarmos essa soberania conservaremos sim uma técnica que nos convenha que seja boa para nós boa para a felicidade de cada um porque nada nada é mais importante do que uma vida boa para ser vivida se a técnica estiver atrapalhando que seja trocada por outra professor o conjunto aquilo que é o individual e a união nós temos caminhos a seguir na vida depende mais de cada um das suas opções de seguir esses caminhos são vários caminhos que nós temos por aí o senhor entende que cuidando-se do individualismo do individual do indivíduo nós internamente podemos trabalhar melhor o conjunto eu faço essa pergunta para o senhor porque é defendido lá no tribunal de contas dos municípios justamente isso pelo presidente conselheiro Joaquim de Castro que nós estamos num barco que nós temos que estar juntos que nós temos que ter objetivos e que nós temos que remar para chegar até o outro lado bom ele tem toda razão é e eu acredito que a sua pergunta é excelente como aliás as outras também é não há nada na vida de cada um de nós que não tenha algum reflexo na vida dos demais e vice-versa é por isso que toda vida é de certa maneira uma convivência por isso toda vez que estivermos pensando na boa vida para nós invariavelmente teremos que levar em consideração a presença dos demais e não será vida boa se buscarmos prazeres metas resultados que tenham que passar por cima dos outros agredir as pessoas entristecer quem está à nossa volta porque uma alegria solitária está longe de ser uma felicidade olha nós nosso tempo está nós poderíamos falar aqui de várias questões que envolvem a humanidade o ser humano necessidade de sermos cada vez mais felizes realizadores proativos mas como o professor daqui a pouco estará fazendo uma palestra aqui no tribunal de contas dos municípios não vamos cansá-lo mais apesar de que eu já vi palestras do senhor que são mais de três horas e fala como tem que ser nós precisamos falar expor aquilo que está dentro da gente muito obrigado senhor uma boa vinda aqui a Goiânia obrigado pelas perguntas que o senhor esteja em casa e nós estamos do tribunal abertos ao trabalho do senhor muito obrigado sempre feliz obrigado veja agora a reportagem aqui no seu programa TCM Notícias o tribunal de contas dos municípios promoveu para os servidores do órgão palestra com Ismar Viana auditor de controle externo do TCE de Sergipe sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro a iniciativa foi da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCM em abril deste ano foram incluídos artigos na Lindebe que podem afetar a atuação dos tribunais de contas na fiscalização em questões administrativas e judiciais segundo Valéria Miranda Sampaio presidente da Associação dos Auditores de Controle do TCM a partir dessa palestra a gente vai se iniciar um processo de construção da aplicabilidade da norma é um desafio não vai ser uma tarefa fácil e o nosso desafio maior em relação aos tribunais de contas é sistematizar nacionalmente porque nós não temos um código de processo de controle externo a exemplo do que o judiciário tem como código de processo civil código de processo penal em que todos que todo cidadão é tratado de uma maneira uniforme nos tribunais de contas as decisões elas surgem a partir de processos de modo que a gente pode afirmar que a segurança jurídica ela é não tão somente afeta a decisão em si mas a toda a marcha processual e aí inclui o órgão de fiscalização e instrução que precisará se amoldar a esse novo texto da lei o próprio Ministério Público de Contas que faz juízo de conformação legal e a função judicante que é que materializa a decisão dos tribunais de contas dentro do próprio texto constitucional então em síntese o que se busca demonstrar é que essa segurança jurídica ela não afeta não somente a decisão mas toda a marcha pessoal e a estrutura e o funcionamento dos tribunais de contas do Brasil Muito bem você acompanhou essa entrevista especial que nós fizemos com o jornalista advogado e professor Clóvis de Barros Filho como eu disse na abertura do nosso programa autor de 26 livros doutor e livre docente pela Universidade de Comunicações e Artes da USP Universidade de São Paulo espero que você tenha aproveitado esta entrevista especial essas dicas que ele dá para que você seja cada vez mais feliz onde quer que esteja então nós estamos mostrando para você aí como ser cada vez melhor no trabalho estamos encerrando o nosso programa fica aqui com os nossos contatos para que você dê sugestão faça reclamação ao nosso programa TCM Notícias na próxima semana nós estaremos de volta com mais entrevistas e reportagens aqui na sua TV Assembleia um abraço para você e até lá e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL